Salve, salve, galerinha do meu canal, ó, eu só vim comprar um pão aqui na padaria, mas não tem pão, né, não tem pão aqui na padaria, né, o cara não fez pão hoje, agora eu vou te mostrar meu novo carro, né, eu vou te mostrar meu novo carrinho, né, então eu vou te mostrar aqui, né, tô correndo aqui, ele tá lavando, né, tá lavando aqui meu carro, né, tá lavando, né, opa, calma aí, calma aí, galerinha, Que eu tô gravando pelo celular, né, que tem visita aqui na minha casa, né, e não dá pra me gravar pelo videogame, né, pelo Playstation, né, ó, eu vou contar, ó, vou contar, um, dois, três, quatro, olha o meu novo carro, galerinha, cê tá vendo, não tá vendo ainda, olha aqui, ó, tô botando devagarinho, ó, sabe qual que é esse carro aqui? Cê sabe qual que é? Eita, deixa eu guardar esse aqui, calma aí, eita, sabe qual que é esse carrinho aqui? Cê sabe qual que é? Sabe qual que é? Cê não sabe qual que é? Um Civic, galerinha, é um Civic, que eu comprei, né, comprei um Civic, né, pra gravar a vida real, né, Se vocês quiserem, deixa o like aí, né, tô pensando em mudar de cor, o que vocês acham? Eu mudo de cor ou não? O que vocês acham? Deixa aqui nos comentários, ó, coloque do carro, né, eu mudo o carro ou não? Meu novo carro, né, mandou o carro ou não? Deixa aqui nos comentários, tá bom? Deixa aqui nos comentários, né, nos comentários aí, tá bom? Passa aí no meu servidor também no Discord, que tá top, top, né, meu servidor, tô expondo em todo mundo, né, Muito obrigado mesmo pra vocês sentarem no meu servidor, né, muito obrigado, eu passei também no meu Instagram, tá bom? No meu Instagram também, e no meu, e me adicionei na PSN, né, me adicionei na PSN, pra gente jogar, E eu adicionei meu amigo aí também na PSN, né, me adicionei meu amigo na PSN, né, que também tá me ajudando, Ele que conseguiu comprar esse carro aqui, né, ele que me ajudou comprar esse carro, muito valeu, Valeu, parceiro, é nóis, tamo junto, né, ele me ajudou comprar esse carro, né, Então é isso, rapaziada, tamo junto, tá bom? É nóis, falou, fui galinha, fui galinha, tamo junto, eu jogo aqui pro tecado, né, Minecraft, Então é isso, rapaziada, tamo junto, tá bom? Então, ó, comenta aí que se eu toco a cor de carro, né, que eu toco a cor de dente, né, Comenta aí também, né, comenta aí, né, nos comentários, Então é isso, tá bom? Então é isso, falou, fui rapaziada, nóis, família, tchau!